Alfredo, vamos falar aí de uma idosa que caminhava na calçada da Rua dos Massos, lá no bairro Vila Alegre, e acabou sendo assaltada por um homem que, após derrubar a mulher de 62 anos, fugiu. Agora a polícia procura pistas que auxiliem a identificação desse bandido. Conta pra gente, por favor. Isso mesmo, Israel. Crime de assalto que foi registrado ali no bairro Vila Alegre, na divisa com Jardim Alvorada, na Rua dos Massos, onde essa idosa de 62 anos caminhava por uma calçada, próximo à casa do irmão, quando acabou ali se deparando com um homem de cor morena, usando roupas na cor preta e marrom, homem esse que impediu a passagem da mulher, simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu a carteira que ela carregava na mão. De imediato, a mulher teria se assustado e, durante esse susto, ela acabou sendo empurrada e sofrendo uma queda. No chão, o homem aproveitou para tomar a carteira dessa idosa e saiu ali no sentido Parque de Exposições. A idosa explicou para a polícia que existem câmeras de circuito interno na casa vizinha, que seria do irmão dela que já estava se aproximando, aonde essas câmeras poderão auxiliar na investigação da polícia e, assim, tentar identificar quem é esse suspeito para que a polícia consiga fazer a localização dele. Difícil vai ser aí a recuperação dos documentos ou o dinheiro dessa vítima, que geralmente criminosos como isso, Israel, roubam a vítima para tomar o dinheiro e comprar entorpecentes.